Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 14 galera Bom galera, como prometido ontem né, o vídeo que eu fiz lá perguntando se vocês iam querer essa série sequenciada, vamos dizer assim, do Farm Simulator 14 no canal Pra ter vídeo todos os dias do Farm Simulator 14, vocês corresponderam né, deixaram o like lá, comentaram, mostraram vamos dizer assim, interesse em uma série desse tipo aqui no canal Então tá aqui, a partir de hoje, até o lançamento do Farm Simulator 17 galera, vão ser vídeo todos os dias de Farm Simulator 14 no canal Então fiquem ligados, fiquem espertos, continuem apoiando, deixando o like, compartilhando, comentando, porque isso é o que vai fazer galera, ela continuar até o dia 25 Se eu ver que não tá tendo um apoio, que a galera não tá curtindo muito, aí infelizmente, provavelmente né, vai, vamos dizer assim, ficar mais escasso Não vai ser a série, como eu falei né, todos os dias de Farm Simulator 14 Então, vamos continuar apoiando até o dia 25 galera, que é o grande lançamento do Farm Simulator 17, que óbvio, claro, eu vou trazer aqui pro canal Beleza seus crudos, então não esquece disso Bom, eu dei uma jogadinha em off aqui antes, tô com 161 mil em dinheiro, em grana, em cash, em money Mas agora a gente vai fazer essa plantação, eu pretendo, eita, já encheu Dá uma ré, aí, muda, cadê, aqui, mas como eu tava falando galera, eu pretendo comprar terreno, comprar magistratores Essa série galera, até quando ela durar, vamos dizer assim, nosso objetivo é comprar maior quantidade de coisas possíveis Maior quantidade de terreno, maior quantidade de implementos, trabalhar com ovelhas, com vacas Tudo isso vai ser sequenciado quase sem costes galera, vamos dizer assim, vai começar e vai parar só quando tiver de parar Eu tô muito, muito, muito empolgado mesmo galera, pra essa série Dê certo, que vocês curtam, que vocês gostem Porque eu quero muito fazer e trazer de novo, né, como eu já trouxe do Farm Simulator 16 Logo no começo, quando ele foi lançado Vídeos todos, todos os dias O Farm Simulator 16, muitos de vocês não podem ter acompanhado Porque foi logo no comecinho do canal Alguns acompanharam, porque tem alguns que estão aqui desde o começo do canal E viram isso, que tinha Farm Simulator 16 todos os dias no canal E alguns dias, logo no começo, assim que ele foi lançado Tinha dois vídeos de Farm Simulator 16 no canal Era bem da hora, bem interessante A gente interagia bastante Então, eu tô tentando trazer isso novamente Com o Farm Simulator 14, fazer isso E vou tentar ver se eu consigo também Voltar a gravar o Farm Simulator 16 Eu já entrei em contato com a desenvolvedora Eles falaram comigo Falaram que ia ver se tava acontecendo algum problema E tal Eu tô na esperança que vai dar certo Da gente voltar a jogar o Farm Simulator 16 E aí, se der certo Vai ser melhor ainda Porque vão ser dois vídeos de farm por dia Um de Farm Simulator 14 E um de Farm Simulator 16 Todos os dias Então, apoiem Apoiem Tanto a do Farm 14, galera Como a do Farm 16 Se der certo, né Se eu conseguir jogar o Farm 16 Eu acho que vou conseguir jogar Espero que sim Então, como eu já falei Diversas, diversas, diversas vezes Apoiem, galera Beleza? Eu tô falando isso porque Isso é muito, muito, muito importante Porque vai ser um trabalho Tremendo, galera Pra fazer essa série todos os dias Tanto do Farm Simulator 14 Como do Farm Simulator 16 Então Vai dar muito, muito trabalho Mas o que eu não faço Por vocês, seus creusos Claro, por os creusos Que são gente boa, né? Porque tem uns creusos aí Que são creusados e creusudos Mas 99% de vocês, galera São tudo gente boa mesmo Tem alguns aqui e tal Que é aquela Bata aquela inveja Eu acho, né? Sei lá por quê Mas deixa isso pra lá Vamos jogar Que é o que interessa Jogar é o que interessa Vamos aí Isso, freia aí Roda Aê, moço Vamos, vamos Encheu Descarregou Esperar a outra plantação crescer Enquanto a outra plantação vai crescendo Já vai gradeando aqui Já vai Levando O corra pra Jogar lá no silo E vamos seguir Na sequência Da sequenciada Aqui Já cresceu lá Outra Já tô vendo lá no cantinho Que cresceu Bom Muito bom Muito bom meu garoto Muito bom Caramba Eu tô muito animado Pro Farm Simulator 17 Viu galera Vai ser dia 25 de outubro Que vai ser lançado O Farm Simulator 17 Então Essas duas séries Vão Ir Todos os dias Até o dia 25 de outubro Que é quando é lançado O Farm Simulator 17 E óbvio Se Ela ainda tiver Continuar Tendo apoio E tal Mesmo depois do Farm Do Do Farm Mesmo depois do Do lançamento Do Farm Simulator 17 Galera A gente pode Continuar com ela De boa Tudo vai depender Do apoio De vocês Tanto com a do Farm Simulator 14 Como a do Farm Simulator 16 Ah Renk Se uma tiver Indo bem E a outra Tiver indo mal É galera Infelizmente Eu vou ter que Parar Porque isso é um conjunto Que eu quero fazer De trazer os dois Farms E fazer o canal Com A maior quantidade De vídeos De farm 14 15 E 17 Né Vai ser o 14 Que é esse daqui O 15 não 14 16 E 17 O 15 a gente Já fez uns vídeos Aí Bem lá no começo Do vídeo Então eu estou Querendo fazer Dessa forma Ter no canal Farm 14 Farm 16 E o farm 17 Então eu estou Querendo fazer um canal Assim Com muito Muito farm Porque eu percebi Que vocês gostam Demais De todos os farms Então Se tudo estiver Dando certo Depois do dia 25 Pode ser que Continue A do farm 16 E a do farm 14 Beleza Mas a do farm 17 Já é certeza Que vai rolar Aqui no canal Certeza Absoluta Seus creusos Aqui já gradeou Eu vou Deixar esse cara Aqui Não Pera aí Eu vou logo Descarregar Aqui Volta aí Já vai encher A colheitadeira Ali Eu já vou Descarregar Aqui Aí eu deixo A carretinha Aqui Do lado E boto Esse trator Para ir plantando Lá Já para a gente Ganhando tempo Estão ligados Né seus creusos Porque tempo é Dindim Eu já deixo A carretinha aqui Porque aí eu venho Descarregar com a colheitadeira Ou qualquer coisa Aí aqui eu já venho Pego A semeadeira Já jogo Para lá Aê Engatou Muito bom Vai Pranta Pranta Prantando Tá Prantando Muito bom Muito bem Ó Caramba Não tem cabine Não Agora que eu vim ver Que essa colheitadeira Não tem cabine Ó Isso é só o cara No meio do tempo Mesmo Que estranho Aqui tá Gradeando Aqui tá plantando Tá plantando trigo Eu vou plantar trigo Até umas horas E aqui tá colhendo De boa De boa Orestes Essa carretinha Tem ajudado Muito Muito mesmo Galera Dá pra fazer Duas colheitas Pra poder encher ela Tanto num terreno Como no outro Dá pra gente Conseguir fazer As duas colheitas Então no caso Dá pra colher Quatro terrenos Essa carretinha Pra poder E nem chega A encher ela Completamente Ficou faltando Bem pouquinho Pra encher ela Então Deu muito Muita ajuda Mesmo Foi um investimento Muito bom Só por aí Vocês já viram Que é aquela história Que eu falei Você investe Mas você ganha Tempo E você ganha No tempo Você tá ganhando Dinheiro Então todo investimento Sempre é muito bom Claro Tem que investir Também com inteligência Você não pode Também sair assim Investindo Investindo Porque as vezes Você tem prejuízo Então Tem que ser Tudo muito bem Calculado Aqui o tratorzinho Aqui já tá de boa Ele tá mais rápido Do que o da gradeação Mas eu acho Que vai dar tempo Dele Terminar Desse terminar Vai ser muito perto Um do outro Eu acho Mas essa aqui Tá 15 por hora E essa aqui Tá dando 18 por hora Então São aí 18 Tá vendo São 3 quilômetros De distância Assim De velocidade Mais alta Eu acho Que vai dar de boa Falta pouco ali Pouca coisa ali Ainda Aqui ainda vai encher Eu vou colher aqui Na mão Porque É tenso É tenso demais Botar esse Trabalhador aqui O Juvenal O Juvenal Juvence Jubiral Jubiscreoso José Foi tudo nome de funcionário Que a gente já teve Galera Porque ele colhe muito Um pertinho do outro Tá vendo ali Era pra ser melhor Era pra ele Ir mais Na reta aqui Pegando mais plantação Que aí era uma Coisa Fenomenal Assim ó Tipo assim Como a gente tá indo aqui Entendeu Aí seria a coisa Mais lenda De meu Deus Vamos lá Descarregar aqui Ó Ele já tá terminando De gradear A gente Já passa Pra esse terreno Aqui também Descarrega aí Descarregou Vamos embora Vamos embora Terminar de fazer A colheita Já liga aqui O balacobaco E esto E esto Tem que vir ali Pra não perder tempo Vamos botar aqui O funcionário Aqui ainda dá Mais umas Três Duas Mais essa Mais outra E mais outra Aí termina Vai dar certinho Ai Ficou faltando Um pedaço ali Esqueci Esqueci Mas aqui A gente tira O funcionário E colhe Aê Aê Creuza A gente já faz A curva Aqui Já vem Pra cá Pra frente Eita Mais duas Passadas Aqui Tá novo No No plástico Aqui já tá terminando Deu certinho Tá vendo Mesmo botando Mais rápido Ele foi chegando Mais perto Mas não Tão mais perto Então deu de boa Fechou Fechou Fechando Aí agora Eu já vim pra cá Já joga pra cá Eu vim por aqui Que é pra gente Poder botar pra cá Aqui Aí vai dar certo Epa Tá errada Tá errada Volta 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 Agora sim Ficou faltando Um pedaço ali Agora tá Corecto Aqui eu já vim Já tô terminando Aqui Já descarrega Lá na carretinha Já pega Mais ou menos O tempo De Terminar de plantar Lá no terreno Já joga pra cá Já bota pra lá Já puxa pra cá Já faz pra ali Já volta pra cá Já empurra pra lá Já dá E assim a gente vai E vai E vai Já bota pra descarregar Aí Beleza Descarrega Aí Novo Aqui já vai Já deu duas passadas Aqui é mais uma Pra frente Mais uma pra trás Eu acho que termina Mais essa Que a gente tá Indo aqui Mais a outra Ele já deve terminar Aí a gente Já pega Já coloca No outro terreno Lá De boa E é assim galera Tem que ir Pra poder a gente Conseguir dinheiro O mais rápido Possível Aí Enquanto Aí ali já tá crescendo Aqui já tá crescendo Aí a gente já vai Plantar ali Já vai levando o tempo Pra plantar na outra Enquanto essa daqui Cresce Aí essa daqui Vai crescendo A outra vai crescendo E assim A gente vai indo E vai crescendo E vai crescendo Não cara Não tem mais o que plantar Aqui não Tá querendo só pegar Meu dinheiro né Tô ligado em vocês Vocês já espertos Tá querendo fazer A maciota aí No meu dinheirinho No meu dinheirinho Não pode Não pode Não pode Tchau 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 Tchau